Agora, na liberdade, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Sim, às vezes a gente precisa desmoronar mesmo, deixar ir aquilo que não serve mais em nós, o que está velho, ultrapassado e não ajuda em nossa evolução. A gente precisa desmoronar, desfazer pensamentos, crenças, ideias limitantes, deixar ir aquela velha versão nossa, filha de padrões antigos, formada em um tempo que já não condiz com o que pede a nossa realidade atual. A gente precisa desmoronar às vezes. É como trocar de pele, vestir uma roupa nova, abraçar o novo em nós. Crises não são processos que surgem para nos ferir. Crises são processos que surgem para nos transformar. São grandes tempestades internas que chegam anunciando que é hora de mudar. Quando o velho se acumula em nós e já não nos permite progredir, é hora de começar uma limpeza interna. Às vezes a gente percebe quando essa hora vai chegando. Outras vezes somos pegos quase que de surpresa. Quando passamos por uma situação difícil, um término, a perda de alguém querido, a mudança de casa, de emprego, uma situação inesperada, então percebemos que chegou o momento de avançarmos para um novo nível. Crises são difíceis, mas geralmente são saltos para nossa evolução. É aquele momento que fazemos força para quebrar a casca que nos prendia e renascer mais uma vez. E o que surge dela é uma versão nossa melhor do que antes. Um dia ainda agradeceremos por cada crise superada que nos permitiu abrir as portas de uma vida melhor. Pense nisso. E procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.